Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, hoje vou dar algumas dicas sobre os cuidados com os pintinhos, principalmente na fase inicial. Também vou mostrar um pouco dos trabalhos no galinheiro e tirar algumas dúvidas. Se gostar do vídeo e quiser ver mais como esse, deixe sua curtida, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdo e ajudar o canal a crescer, valeu? Vamos ao vídeo! Então, eu tenho recebido com frequência algumas perguntas e comentários aqui no Youtube com relação aos cuidados com os pintinhos. Muita gente que está tendo problemas com a saúde das aves e o fraco desenvolvimento, né? Bom, a minha criação é muito simples e eu não tenho segredos. Para cuidar de aves na fase inicial, você tem que ficar atento a duas coisas, ambiente e alimentação. Eu creio que o fator ambiente é responsável pelo menos por uns 70% do sucesso nessa fase. O restante são água e ração, né? Fazem parte da alimentação. Claro que a alimentação é essencial, mas se o local for inadequado, as aves vão adoecer e morrer, mesmo comendo a melhor ração do mundo. Vejam bem, na primeira semana, eles precisam de calor, lugar seco e arejado. Esses aqui ficaram nesse viveiro na primeira semana e estavam já no novo galinheiro, muito bem amparados de chuva ou sol, né? Sem falar que estavam com a galinha. Um erro muito grande, que vejo por aí, é que alguns criadores não se preocupam com o ambiente só pelo fato dos pintinhos estarem com a galinha. A galinha só vai proteger eles do frio e pequenos predadores. O ambiente inadequado vai causar doença do mesmo jeito. Pinteiro molhado e cheio de fezes é um prato cheio para insanidade. Comedor e bebedouro devem ser limpos diariamente, não deixe resto de ração do dia anterior. Outro erro é deixar os pequenos frequentar os espaços dos adultos. As galinhas mais velhas, que já passaram por algumas enfermidades, são portadoras de vírus que estão esperando uma baixa imunidade para se manifestarem. Então, algumas pessoas que reclamam que os pintinhos estão com caroços, né? Bomba viária e curiza infecciosa, não tomaram os devidos cuidados. Pois na fase inicial, é muito raro essas doenças, se eles não tiverem contato com outras aves maiores. Na questão da alimentação, é mais simples ainda. A ração inicial, até os 30 dias, depois a de crescimento, e por fim, a de postura ou engorda, seja lá qual for o tipo de criação. A ração inicial é dada à vontade na primeira semana, depois você pode ir controlando, dando 3 ou 4 vezes ao dia. Após uns 10 dias de vida, já podem comer alguns alimentos alternativos. E a água, não pode faltar de jeito nenhum. Os pintinhos ficam desidratados muito rápido quando acaba a água. Podem morrer em questão de minutos, dependendo da temperatura. E sobre soltar os pintinhos em piquete, é muito arriscado fazer isso nas primeiras semanas. A não ser que estejam com uma galinha bem braba, né? E num local sem perigo de predadores. Aliás, não subestime os predadores da sua região. É bom esperar pelo menos uns 40 dias, né? Que nessa idade, os franguinhos já podem fugir de perigos. Dependendo do predador, se for um gavião, vai dar ruim de todo jeito. Por isso, eu solto os pintinhos com a galinha somente por alguns minutos, enquanto estou na granja. E também fiz esse cercadinho, mas protegido. O bom de soltar os pintinhos em piquete, é que eles ficam muito mais resistentes e ativos. Galinhas criadas o tempo todo presas, são sedentárias e doentias. Então vejam que são cuidados simples, mas que evitam uma série de problemas. É seguindo isso, que eu venho tendo muito sucesso na criação. Raramente perco uma ave na fase inicial. Quando acontece, é porque nasce debilitada. Esses filhos do Thompson, nasceram 30, estão os 30 aqui. Os Rhodes, nasceram 22, se criaram os 22. A ninhada que nasceu o Thompson, foi a mesma coisa. Por aí vai. Lembrando que não vacino minhas aves. Isso porque não encontro as vacinas aqui na minha região. E como a maioria é vendida congelada, não dá para comprar na internet. Mas eu aconselho que você vacine suas aves, caso tenha acesso a elas. Por tão caro, só compensa para quem cria muitas aves. Ou aves caras. Portanto, nasceram os pintinhos, coloca eles num pinteiro adequado e com boa alimentação. Se não tem galinha para cuidar, coloque uma lâmpada para aquecê-los pelo menos por uma semana. Aqui é quente quase o ano todo. Então, eu não utilizo lâmpada por mais de três dias. Porém, deixo o ambiente perfeito para eles. Bom, falando do novo galinheiro, o trabalho segue intenso aqui. Estou arrumando o local de guardar a ração, reaproveitando tudo quanto é coisa. Porta velha, prego, parafusos, arame. Quando chegam os trabalhos mais detalhados, a coisa demora. Eu estou postando o vídeo com pouca frequência por causa desses trabalhos. Quando a gente pensa que não, já se foi o dia. Mas, é assim mesmo. Uma coisa de cada vez e a gente chega lá. Nem tive tempo de anotar os nomes para mandar abraços. Aliás, no Instagram está topado de mensagens que eu nem dou conta de responder. O pessoal tem me perguntado sobre os grupos de WhatsApp. Eu não participo de nenhum. Primeiro que não tenho tempo. Segundo que não gosto. O último que participei era de criadores que tinham canais. Canais muito conhecidos. Mas, era uma soberba danada e eu caí fora. A gente puxa um assunto importante e ninguém dá a mínima. Mas, quando rola um meme, aí se interessam. Enfim, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho